Foi a primeira vez que eu me perguntei, sabe, por que a gente sofre, como ser feliz. Durante muito tempo na minha vida, eu estava perdido e procrastinava com todos os meus sonhos, fazendo assim com que eu não realizasse praticamente nada. E isso gerou um desequilíbrio financeiro, no amor e até na saúde. Até que eu encontrei o meu propósito de vida, o que me mostrou não só onde eu estava, mas para onde eu tinha que ir, fazendo com que eu tivesse liberdade financeira, muita saúde, muito amor e também entendendo as leis do universo que regem todo esse planeta. Nesse momento, eu criei algo que se chama Mapa Vital, para que eu possa ajudar outras pessoas a descobrirem também o seu propósito de vida. Se você deseja encontrar o seu, clique no botão abaixo e se inscreva na jornada Magos do Destino, onde eu te mostrarei todos esses exercícios e detalhes para que você entenda o seu verdadeiro propósito. Clique no botão abaixo e se inscreva. É online e totalmente gratuito. E dentro desse aspecto da mente ser a criadora deste sofrimento, o que que no seu ponto de vista é a mente? O que é a mente? Qual a função dela? Alguma coisa ela apresenta. A gente, às vezes, coloca a mente como a culpada, mas o que é a mente? Para que ela serve? A mente é incrível. O ser humano é um ser espiritual, uma consciência cósmica, que habita um ser terreno para viver as suas experiências na Terra, para viver o jogo. Você que brinca, o jogo da existência. Sim. Então, que ser humano é esse? Como é que ele é constituído? Então, segundo essa visão, esse ponto de vista, ele é constituído de quatro elementos. Corpo físico, a vida deste corpo, a vitalidade, a energia vital que mantém o corpo vivo, as emoções e os pensamentos. Então, são quatro elementos. O primeiro elemento, o corpo físico, é a nossa matéria e tem uma relação com o reino mineral da natureza. O segundo elemento, a nossa vitalidade, tem uma relação com o reino vegetal da natureza. É o que diferencia, por exemplo, um corpo físico vivo de um cadáver. O terceiro elemento, que são as emoções, seria como uma camada à nossa volta, que às vezes é chamada de corpo astral ou corpo emocional, onde habitam as emoções, o reino das emoções. E o quarto, o reino dos pensamentos, é a mente. Eu gosto de olhar para a mente como se ela fosse mais um dos nossos órgãos, né? Então, a gente tem vários órgãos físicos. A gente tem o coração. Nosso coração bate, né? Pulsa. E não há nada que você possa fazer. Ele está lá, pulsando. O seu sistema digestório digere os alimentos e transforma nutrientes para o seu corpo. Ele faz isso. É a função dele. Automaticamente, você não tem nada a ver com isso. E os seus cabelos crescem. E cada parte do corpo tem uma função. A mente tem suas funções também. A principal delas é uma fábrica geradora de pensamentos. Cria pensamentos. Como se fossem impulsos elétricos no formato de imagens e sons. E um falatório interno. A mente é muito boa. Ela é fabulosa. Graças à mente, a gente está aqui conversando através desses equipamentos maravilhosos. Sim. E a mente, ela cria no sentido... Ela cria do nada ou sempre cria em cima de referências passadas. Referências em cima das suas experiências. Ou ela pode criar uma coisa que você nunca viviu, nunca experimentou. No caso, teria a possibilidade, também assim, no caso, vindo do inconsciente coletivo. Mas tirando o inconsciente coletivo, dentro do aspecto seu, assim. Ela cria coisas novas ou sempre é sempre uma lembrança? Sempre é uma referência em cima dos paradigmas? Daí, para responder essa pergunta, eu vou ter que dividir a mente. Dentro dessa visão que eu estou te colocando, né? Do ser humano como um ser de quatro partes. Corpo físico, vitalidade, emoções e pensamentos. A gente teria outra parte desse ser. Que é o tal do ser espiritual, consciência cósmica que experimenta a vida. Essa consciência cósmica, segundo essa visão, é dotada de três partes. Então, é quatro de um lado e três do outro. Essas três partes aqui, a gente tem nas nossas religiões da Terra, né? A gente fala, por exemplo, da Santíssima Trindade. E as religiões antigas também tinham de suas trindades. Ísis, Osíris e Horus. Vou citar um exemplo. Então, a nossa trindade atual, pai, filho e Espírito Santo, tem três características. O pai, a característica é o poder. O poder da criação, de tudo que existe. O filho, sua característica é o amor incondicional, a compaixão. E o Espírito Santo, cuja característica é a sabedoria. Então, três mais quatro. E no ser humano, como é que seria isso? Esses três aqui. Poder criativo, amor, o amor que simplesmente é, e inteligência criativa. Então, aqui existe uma parte da mente, chamada inteligência criativa. E aqui existe outra parte da mente, chamada o grande criador de pensamentos. Então, a mente, ela tem dois lados. Um lado humano e um lado divino. E se a gente usar o sânscrito, né? Que é a origem dessa história toda. Em sânscrito, a mente humana se chama Kama Manas. Kama significa desejo. Manas, mente. A mente que deseja. A mente que quer. E a outra mente, além do humano, a mente do eu, cósmica, ela se chama só Manas. Mente. Então, aqui é possível essa distinção. Então, respondendo a sua pergunta. A mente humana não cria nada nunca. A mente humana, ela se baseia naquilo que você já experimentou e interpretou da vida. Ela se baseia no que o seu sistema de educação te disse que é verdade. E os seus professores, os seus pais, a sua família. Hoje em dia, o sistema de comunicação todo. O que a comunicação diz que é verdade, é verdade. E baseado nisso, essa mente humana, Kama Manas, ou criador de pensamentos, cria pensamentos. Cria histórias. E cria, e cria, e cria. Fantástico. A outra mente, outra parte, que é apenas a mente pura, criativa. É aquilo em nós que quando a gente simplesmente relaxa e se abre a uma nova ideia. A uma solução criativa para alguma coisa. Você, se tiver um relaxamento suficiente e a abertura suficiente, simplesmente tem uma solução criativa. E ela não necessariamente é ligada a alguma experiência que você tenha tido. Fantástico. Então, vamos dizer que o nosso eu verdadeiro é que pensa. A mente que conecta com o nosso corpo, com as nossas experiências, é uma mente condicionada. Seria em cima dos nossos condicionamentos, das nossas experiências que a gente viveu, em cima dos nossos antepassados, daquilo que a gente vai ouvindo, o que vai acontecendo ali. E essas coisas vão voltando. Você não sabe fazer isso. Você não presta. Quem é rico não vai para o céu. E aquele monte de frases que vieram de todas as nossas quatro gerações aí para trás, falando na nossa cabeça. O que a gente deve, o que não deve, o que pode, o que não pode. E quando entra dentro desse aspecto, então, do inconsciente coletivo que está dentro dessa mente, todos nós, conectados pelo todo, ou como que ele chama ali, Deus, ou todo, ou universo. Nós temos este contato com essa mente, com essa mente gigantesca que conecta todo mundo. Então, quando uma pessoa, quando uma mídia vem e diz que está todo mundo morrendo, que existe uma doença, um vírus maluco, entra todo mundo em pânico coletivamente. Mesmo, talvez, algumas pessoas nem tendo visto aquela televisão, aquela imagem. Parece que é como se a gente sentisse essa informação que vem desta mesma mente que conecta. Seria isso? Está certinho. É isso mesmo. É isso mesmo. E eu acho tudo muito divertido, viu, Luiz? Dois, também. Adoro. Hoje, né? Hoje. Porque antes eu não gostava, né? Eu achava um absurdo. Tudo. Eu tinha medo das coisas também, de não ir para o céu. Eu morria de medo dessas coisas. Hoje eu acho tudo muito gostoso. Literalmente como um jogo, sabe? Curtir o jogo. Curtir essa experiência. Até porque eu não morro. O meu corpo morre. Mas eu não. Então, eu vou ter medo de quê? Eu brinco que as pessoas falam assim, gente, porque eu tenho medo de arriscar, eu tenho medo de fazer. Eu falo, olha, você é um fantasma que dirige um esqueleto coberto de carne, que vive numa rocha, que flutua no espaço e que gira em torno de uma bola de fogo. As coisas é que eu tenho medo de você. E não você ter medo das coisas. Porque você é um ser muito poderoso. E você é um ser tão divino, tão poderoso, que você pode fazer uma coisa que só Deus pode. Criar um ser humano. Então, essa divindade dentro de nós, perceber essa divindade, ela é tão deliciosa. E aí você começa a perder essas noias, esses medos, né? Que vão sendo colocados na nossa cabeça, dentro da mente. Eu chamo isso de caixa matriz. Que é, já vai com essa expressão, né? Saia da caixinha, né? Pensa fora da caixa ou sai da matrix. Essa caixa matrix que tá dentro do subconsciente, ou dentro dessa mente aí, que pensa automático. Cada um tem uma, né? Uma caixinha matriz dentro dela, que vão criando os condicionamentos. E esses condicionamentos criam conexões neurais. Que fazem com que a gente repita as coisas. E que isso é maravilhoso. Isso serve... Os nossos paradigmas são fantásticos. Desde que você tenha consciência de que está fazendo isso, que você escolheu os seus paradigmas. Geralmente as pessoas não escolhem nada. Ela deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí eu tô com 40 anos, 50 anos, e aí eu não fiz nada. Aí entra naquele epitáfio, né? Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o seu nascer. Mas não fiz. Por quê? Porque eu tinha medo. Eu tive medo de arriscar. Tem até aquele livro daquela... Eu esqueci o nome dela, mas é uma enfermeira, né? Que escreveu um livro sobre os cinco maiores arrependimentos da humanidade. Quando elas estão chegando no final da vida, ela fez uma pesquisa e descobriu que eles queriam ter arriscado mais. E por que a gente tem medo? Por causa desta mente que pensa pela gente. E uma forma que eu gosto de falar é que a maioria das pessoas, infelizmente, não pensam. Elas refletem. Ela fala assim, deixa eu refletir sobre isso. Eu falo, não, não faz isso. Porque a reflexão sempre precisa de uma imagem pronta, né? Como um espelho. Nós temos um espelho, quando você para na frente dele, está ali a sua imagem. Se você sai dali, some a sua imagem. Então, quando a pessoa reflete, ela está pegando dentro da caixinha matriz dela o que a mãe falou, o que o pai falou, o que o tio falou, o que a televisão disse, e está jogando para fora, está refletindo do lado de fora. E quando você questiona pela primeira vez, você sai dessa caixinha, né? Por que eu como o que como? Por que eu faço o que faço? Por que eu estou sentindo dor? E você, é como se você estivesse olhando de fora do seu corpo, literalmente, do seu corpo. Lembrando que o nosso corpo não é a gente, né? A gente tem um corpo, tem uma mão, tem um nome e experiencia isso. E aí, quando você questiona, que foi a primeira vez que eu fiz isso na vida, quando aconteceu a minha quase-morte, foi a primeira vez que eu pensei. Foi a primeira vez que eu me perguntei, sabe, por que que a gente sofre? Como ser feliz? Eu queria, por isso eu achei seu canal, né? Eu queria saber o que era ser feliz. Como que, como é que eu sou feliz? Será que, então, se eu tiver muito dinheiro, eu vou ser feliz? E eu falei, uai, não. Porque tem gente que tem muito dinheiro e não é feliz. Eu comecei a questionar, comecei a raciocinar e não refletir. Será que se eu tiver muita saúde, for fitness, super saradão, então eu vou ficar feliz? E aí eu falei, não, nem todo mundo que é fitness é feliz. Será que se eu for uma pessoa extremamente espiritualizada, ou for pra igreja, ou virar um Buda, ou qualquer coisa nesse sentido, então eu vou ficar feliz? E aí começam os questionamentos. E eu fui pro relacionamento e descobri que não estava do lado de fora, e sim no equilíbrio de todas as áreas, e principalmente o equilíbrio consigo mesmo, né? Descobrir quem é você. O que você tá fazendo aqui? Porque as coisas no universo, elas não têm significado intrínseco, né? As coisas simplesmente são. É a gente, através do nosso ponto de vista, que define o que é bom, o que é ruim, e aí vem esse sofrimento que você falou lindamente aí, que é fantástico. E nesse aspecto de sentir sofrimento, ou de sofrer, ou de deixar a mente, como que sai da mente? Como é que faz pra não deixar ela invadir a nossa vida e ficar nesse automático aí? Obrigado.